Nuno, um jogo especial para si, com um golo também especial, mas a verdade é que o Passos é eliminado a Taça de Portugal. Que balanço é que faz de todas estas emoções? É sem dúvida um jogo especial, como disse. É também especial marcar. Neste momento eu estou no Passos Ferreira. Tenho que fazer o meu trabalho pelo clube. Tento fazê-lo todos os dias e hoje queríamos a vitória, queríamos continuar na prova reina. Infelizmente não conseguimos, mas creio que deixámos uma boa imagem e acho que o resultado é um pouco exagerado, digamos assim. Passos a ganhar até aos 78 minutos, mas ali uma genialidade do Grimaldo a catapultar o Benfica para a reviravolta. Foi aí a chave do jogo ou acredita que não? Sim, eu acho que sim. Nós estávamos em bloco baixo, estávamos nos a sentir confortáveis e depois foi a individualidade do Grimaldo que naquele Libra fantástico consegue fazer o golo. Eu acho que sim, que foi esse o momento decisivo para a reviravolta do Benfica, mas há que realçar o nosso trabalho. Embora tenha sido um resultado 4-1, demos tudo, como em todos os jogos, e isso não foi diferente aqui. Então, vamos lá!